The Ring, do Koji Suzuki. Será que só pode dizer que este é um clássico de terror? Sendo que foi publicado nos anos 90, mais particularmente em 1990 mesmo. Eu penso que pela história em si, e pela maneira como veio revolucionar um bocadinho, não só no mundo ocidental, mas também no próprio Japão, a cena do terror, eu acho que sim, que já se poderia chamar um clássico. Se vocês conhecem a adaptação para cinema americana, então se calhar já sabem um pouco sobre esta história. Este é o primeiro de uma série, e eu acho que o filme também não desenvolve muito mais do que esta história desenvolve. Basicamente o que acontece é que quatro miúdos, jovens e adultos, morrem de uma maneira bastante misteriosa. Inicialmente não se sabe se existe alguma ligação entre eles, porque eles não são da mesma escola, supostamente não há certeza se eles são até do mesmo grupo de amigos. Aparentemente não há nenhuma ligação entre eles. Só que eles morreram, eram saudáveis, e eles morreram de ataque cardíaco, mas na verdade se as pessoas tivessem visto os relatórios do médico logista, e também se tivessem visto os corpos, tinham visto que eles tinham basicamente morrido de medo. Existe um repórter. Existe um repórter que fica curioso, em particular porque uma das pessoas que morreu foi uma sobrinha da sua esposa. Sim, acho que era a sobrinha da sua esposa. E que ele achou que aquilo tudo era muito estranho e que tinha que haver alguma coisa a acontecer. Ele começa a investigar e descobre que tudo foi provo, que realmente estas personagens tinham alguma ligação, estes jovens e adultos que se conheciam, eram mais ou menos dois casais, e que tinham ido passar um... não sei se teria sido um fim de semana, ou se teria sido só uma noite a um parque hotel, e que ele descobre também que eles nessa noite viram um filme, uma K7 aliás, uma VHS. Coisa tão obsoleta, nos dias de hoje, mas que nos anos 90 ainda fazia todo o sentido, e que a K7 é a razão de eles terem morrido. Obviamente, como ele é jornalista que é, vai ter que ver a K7. Vai ter que ver a K7 e depois ajudar a Asneira, porque depois eles têm sete dias para fazer com que ele não morra, basicamente. O que é que eu gostei deste livro? O que é que eu não gostei? A premissa é genial. O facto de ver uma VHS, ou uma K7, ou uma K7, que está maldiçoada, portanto, uma coisa comum nos anos 90, que todas as pessoas têm, que está maldiçoada e que, se vires daquela K7, vais morrer. Em sete dias, vais morrer. E de uma maneira horrível, porque vais morrer de medo. E essa premissa, para mim, acho que está muito bem construída, porque não há maneira de escapar. Ou será que há maneira de escapar? Maneira de escapar só se descobre no final. E, para mim, isso foi um bocadinho anti-cliché, porque eu já tinha ideia. Porque isto é o problema de eu ir para livros que são considerados clássicos de terror, ou que já há muito soruru por causa dos filmes e das adaptações, e eu não os ter liso há mais tempo, nem ter visto os filmes, pronto. Mas tinha a ideia de como é que essa maldição poderia ser, a pessoa que podia escapar da maldição. E, portanto, essa parte foi um bocadinho anti-cliché descobrir. O que é que eu não gostei? Bem, não gostei daquilo de uma personagem que é amigo do repórter, porque ele tem algumas posições muito misóginas, que, em algumas partes, deixaram-me desconfortável, com vontade de pagar-lhe alguma coisa e bater-lhe, porque, de outra maneira... Como é que eu ia dizer isto? Tu não tens contraponto àquilo que ele diz no momento em que ele diz. However... Considerando a personagem que está a maldiçoar a cassete, e depois outras coisas que acontecem... Será que há justiça? Será que não há? Não vos posso dizer. Mas, não sei, depois fiquei a rumorear essa parte, porque eu fiz inicialmente... Até cheguei a publicar qualquer coisa no Instagram, depois, entretanto, eu paguei. Também escrevi qualquer coisa na minha... Escrevi uma review no Goodreads, um bocadinho a quente, porque, realmente, aquela personagem estava-me mesmo a enervar. E também é que há algumas coisas que acontecem à nossa personagem principal, não à nossa personagem principal, à personagem que está a maldiçoar a cassete, que são trágicas. E eu percebo que seja as motivações da personagem de fazer certas coisas, ou que podem ser, potencialmente, as motivações da personagem, mas, não sei, a maneira como foram contadas foram... Podemos ter sido contadas de outra maneira? Talvez seja isso? Não sei, muito bem. De qualquer maneira, a história do terror, a maneira como ele vai descobrindo as coisas, a maneira como... vamos descobrindo também uma certa... a mitologia japonesa, porque os japoneses têm uma maneira muito própria, do qual eu não estou habituada, lá está, estou mais habituada de coisas ocidentais, dos fantasmas deles. Os fantasmas deles são... 20 vezes pior que os nossos fantasmas. Portanto, os fantasmas deles, quando têm vingança na cabeça, vingança é uma vingança à série. Não é vingança com o V maiúsculo, é vingança com todas as letras maiúsculas. Portanto, eu acho isso absolutamente fantástico. E a história desta personagem acaba por ser também um bocadinho história de vingança. O final é a parte mais aterrorizante da coisa. O resto não achei que fosse aterrorizante, mas o final, a conclusão que o nosso repórter chega para ter que conseguir salvar a sua família de morrer. Porque ele, até o final da história, foi o único que conseguiu sobreviver àqueles sete dias. portanto, ele descobriu a maneira de viver. Essa parte é a parte mais assustadora. E a compreensão que o autor faz com um vírus é extremamente interessante. Eu, inicialmente, tinha pensado assim. Eu fiquei tão irritada com aquela personagem que eu, se calhar, não vou ler o segundo e o terceiro livro. But who am I kidding? Eu vou ler o segundo e o terceiro livro, porque agora vou ter que saber o resto da história. Porque eu, a parte da moça que está na K7, essa parte eu sabia. O resto, que também existe em dois filmes, eu não sei. E não quero ir ver. Mas isso é que tem um dos ossos que tem a ver com o medo que foi... Que tem a ver com o medo que foi afogado. Ai, portanto... Hum... Hum... Creio que vou ler o segundo e o terceiro livro. Já não vai ser em formato físico. Em breve eu manterei a ler no script, porque eu já vi que o segundo e o terceiro livro estão disponíveis por lá. Hum... E por isso... Talvez daqui a uns tempos vos fale sobre o segundo e o terceiro livro. Ficaram interessados neste? Já viram os filmes? O que é que acham? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.